Boa tarde aí pra todo mundo. Então, falando aí da volta das corridas nossas, já estava todo mundo ansioso para as corridas. A equipe, os amigos, tudo querendo ir nessas corridas que estava cada vez demorando. Então, assim, a pandemia, claro, é um processo lento, né? A gente tem que respeitar. A gente ficou aí uns cinco meses sem movimentar com moto, nada, né? Só tentando dar uma cuidada do preparo físico, só que a gente também deixa a desejar um pouco, porque evitando sair de casa, essas coisas, né? Então, mas há um mês atrás agora, a gente começou a dar uns treinos de moto, sabe? Comecei a treinar de novo e tal. Então, agora vamos, se Deus quiser, fim de semana aí, participar do evento lá da Copa Integração ProTorque lá em Guarapuava. Claro, Tatu. E como foi esse período ficar tão longe da moto? Chegou de praticamente esse horizonte até, a gente fez uma live com o Marcelo Chimoguiri no final de maio, não tinha nem previsão. Teve algum momento que você achou que não teria mais corrido esse ano? É, então, falando bem sincero, a gente pensou, sim, que até dezembro aí não ia ter mais nada, né? Porque tá bem dificultoso, né? Tem alguns estados, alguns lugares aí que tem problema aí. Mas parece que já tá resolvendo, né? Graças a Deus, dando uma diminuída nessas coisas aí. e também agora estão marcando as corridas, né? Esse fim de semana lá em Guarapuava, que nem eu falei antes. E 19, 20 de setembro já tem marcado na Lapa a abertura do Brasileiro e Paranaense. Então, e assim vai, né? Todo mundo conseguindo fazer aos poucos aí. Vai ser sem público, mas temos que participar igual. E pra corrida? A primeira corrida depois de praticamente seis meses, né? Cinco meses. e principalmente o esporte de vocês demanda muito treino, né? E sem muito treino é até perigoso, né? Pra essas provas agora você vai mais com cuidado. Aliás, você vai andar em quatro categorias, né? Ou seja, vai ser bem pesado, né? É, então a gente correu no fevereiro no Paraguaio, né? A abertura do Paraguaio e depois em Cianorte a abertura do Paranaense de motocross, né? Então, assim, claro, vou focado nos meus treinos, né? Eu já escrevi especialmente nas quatro categorias porque pra levar um treino também pra início do brasileiro e Paranaense. Então, o Marcelo é muito parceiro da gente, né? O Marcelo é parceiro e parceria nossa aí então a gente vai lá incentivar ele também e graças a Deus o evento vai ser muito grande, parece que já tem quase 500 inscritos lá. Então, assim, claro, a gente vai com cautela, né? Primeiro vamos sentir como a gente tá pra depois ver pra frente como fica, né? que a gente vai ter que a gente vai ter